Os clientes podem ter certeza que teremos aí uma loja fantástica, preparada para compartilhar o que temos de melhor e vestir muitas histórias felizes. Nossa primeira loja com grupo de shopping center é Alos, que é o R Malls e a Aliança. Caidu cada vez crescendo mais, tem uma coleção incrível, uma loja encantadora. E a gente está aqui para crescer e para encantar os nossos clientes. Nós estamos aqui em São Bernardo Plaza Shopping, inaugurando nossa loja número 81. Momento muito feliz para todos nós. Quero aqui agradecer a todos os nossos colaboradores, fornecedores e as nossas clientes que prestigiam tudo isso aqui que a gente tem feito. Vem! A cala é tua! É a melhor que tem isso! Vem! Vem! Tá maravilhoso os preços e com muita qualidade, viu? Caidu é mais pra você!